Oi galera, tudo bom? Gente, sério, hoje é um vídeo muito legal que eu esperei por muito tempo Gente, hoje é meu aniversário e vai ter uma peça aqui em casa Ai gente, eu tô muito ansiosa E essa aqui é uma coisa comigo, né? E eu vou começar mostrando o meu lookzinho aqui pra vocês Gente, esse aqui vai ser o meu look de hoje Eu vou usar essa blusinha cheia de glitter E uma saia Eu vou botar no corpo pra vocês verem como é que fica Ah, e gente, eu também vou mostrar como que vai ser a festa Gente, esse aqui é o meu look Calma aí que eu vou acender a luz pra mostrar pra vocês Ó gente, ele é assim, ó, fica assim no corpo Gente, olha, esse daqui é o meu look A saia ficou assim E o top assim Eu gostei muito, ignorem meu cabelo que eu ainda não arrumei ele E agora, eu não sei, eu acho que eu vou fazer minha maquiagem agora Gente, então agora eu vou começar a fazer minha maquiagem Eu vou começar passando a base, o corretivo, né? A base, aqui Acho que não sai muito bem Aqui, aqui Ignora minha cara Aqui Eita, tem que ver o cabelo Ai, cabelo não Gente, já tô pronta Olha aqui, meu lente Minha mesazinha Botei um anel e uma cera E botei as minhas unhas postinhas E agora Vamos curtir, né? Não, quer dizer Vamos primeiro mostrar Ah, como que ficou, né? Gente, eu tenho que procurar aqui o meu nome, né? E aqui a gente vai botar a idade Então vamos concluir aqui a arrumação, né? Pra mostrar tudo pra eles depois Então, aqui já tá tudo pronto Aqui é a mesa de guloseimas Aí temos aqui a cortininha, né? Que nós improvisamos aqui com a Mari Aqui é a mesa do bolo E a mesa que tem alguns doces, né? Quebra! Já estamos bem, minha Deixando o brigadeiro bem Ai, o brigadeiro vai cair Ai, que coisa E aqui é a churrasqueira Nós vamos fazer um churrasquinho também E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.